O Centro de Reciclagem do Lixo Eletrônico realiza nesta sexta-feira, dia 25, o primeiro feirão deste ano. A venda de produtos usados acontece no galpão, onde aparelhos como geladeiras, televisores, micro-ondas e itens de informática podem ser adquiridos por preços bem acessíveis e mais com pagamento facilitado. O feirão dos eletrônicos é promovido mensalmente. O Centro de Reciclagem da Fundação Setaporte é uma referência na região por incentivar o descarte correto desses materiais, além de atuar no processo de inclusão digital, com a recuperação de computadores para aulas de informática em comunidades da cidade. E se você não quer perder a oportunidade de comprar bons produtos com o menor preço, anote o endereço. Avenida Conselheiro Nebias, 85, em Santos.